E a gente vai usar um lugar confortável para a gente fazer. Vamos ajudar você no dedo ao pé ao lado. Eu vou colocar o catâneo aqui só para ficar mais fácil para vocês empreguerem por causa da cor do chão e da negros. A gente vai usar a faixa de novo. O que eu preciso de flexibilidade para essa perna subir ao lado? Preciso de duas coisas. Eu preciso, primeiro, que ela suba assim. Para a minha perna subir, eu preciso de alongamento de posterior. Tanto para ela subir à frente, quanto para ela subir ao lado. Se essa região aqui de trás da minha perna está encurtada, por mais que eu faça força, não vai subir, porque não tem flexibilidade para isso. Só que ao lado, a gente não pode subir com a perna assim, né? Virada um dedã. Tem que subir com ela um de hora. Então, eu também preciso ganhar alongamento para essa perna poder girar para fora, para eu fazer o andeor. Então, a gente vai trabalhar dois alongamentos. Primeiro, para a perna subir, que é o de posterior. E depois, o alongamento de internos, que é para a gente conseguir aplicar o andeor nesse movimento. O que a gente vai fazer? Sentada. E aí, ó, vem uma dica extra. Sempre trabalhe com as pernas isoladas. Uma perna aqui, ó, está solta, descansando. Tá caída aqui do lado. Ela está lá assim, ó. E a outra perna que eu vou alongar. Eu nunca alongo as duas pernas juntas, tá? Por quê? A gente tem um lado do nosso corpo que é mais flexível do que o outro. Isso é natural de todos nós. E aí, vamos supor que esse lado aqui, na hora que eu faço lá o exercício, eu consigo até chegar aqui. Só que, nesse lado aqui, eu mal chego aqui. Se eu coloco os dois, eu vou acabar travando aqui o movimento. Vou trabalhar bastante a perna esquerda, mas a direita nada. Então, o ideal é a gente isolar, para a gente trabalhar cada grupo muscular exatamente como ele pode ser trabalhado. Tudo bem? Beleza. Dito tudo isso, passei lá a faixa. Um cuidado. Não passe a faixa cobrindo os dedos. Por quê? Quando eu cubro os dedos e traciono a faixa, eu começo a alongar a panturrilha. Só que a panturrilha, ela não tem relação com a sua perna subir ou não. Eu posso ter uma panturrilha super encurtada, que eu mal consigo fazer um flex ali de pé, pois eu consigo fazer minha perna subir, se atrás da minha coxa tiver, com a flexibilidade que precisa. Então, o objetivo aqui é trabalhar atrás da coxa, não é trabalhar com a panturrilha. Então, eu não vou passar a faixa nos dedos do pé, eu vou deixar os meus flexores nos dedos do pé livres desse exercício, tá? E aí, o que a gente quer fazer? Tô lá, posicionei. Cuidado aqui, ó, com as cristas ilíacas. Se você puxar demais essa perna, a gente acaba desviando o quadril. Aí, pra não ficar torta, eu viro pra perna. Aí, eu fico com o quadril torto. Assim, ó, olha de frente pra você ver. Ó, a cristilíaca tá aqui na direção da minha calça, ok? E aí, ó, quando minha perna tá aqui, eu consigo manter as duas de frente. Se eu puxo essa perna pra cá, eu viro, torço, e aí eu torço só a parte de cima. Seguro lá na faixa, ó, eu fico torcida aqui. O que que acontece aqui? Eu acabo alongando essa musculatura torcida. E aí, eu não acabo não trabalhando todas as fibras musculares que eu poderia aqui. Então, puxa esse pé lá pra perto da batata da perna. Vira bem cristilíaca, de frente pra perna que você tá alongando. Show? Daí, eu vou tá lá. Isso se chama alinhamento. Fiz o alinhamento, crise da zilíaca do ar. Segurei na faixa. Vou sentar tentando empinar o bumbum. Cuidado pra não sentar em cima da região sacral. Porque aí eu paro de tensionar, paro de tracionar essa musculatura aqui atrás. Conforme eu empino o bumbum, eu traciono mais ela. E aí, eu ganho mais flexibilidade nesse músculo, que é o que a gente precisa. Então, eu vou botar lá, sentar em cima dos riscos, crescendo as costas lá para o teto. Segurei na faixa. Vou puxar um pouquinho essa faixa. E vou começar a fechar a angulação entre o meu tronco e a minha perna. Eu começo a aproximar o meu tronco da minha perna. E é aqui que começa a ter erro nesse exercício. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu consigo até pôr a cabeça lá no joelho. Só que como? Corpunda, né? Ó, arredondada nas minhas portas. Sim. O que que acontece? Quando eu faço isso, eu paro de tracionar o músculo. Então, eu preciso manter o tempo todo o bumbum empinado, peito pra frente. E aí, eu vou tentando fechar o máximo que eu puder dessa angulação, percebendo o alongamento atrás da coxa. Ah, tá alongando, beleza. Não, consegui mais, adaptei mais um pouquinho. Ó, agora aqui já começou a ficar tenso. Começou a ficar tenso, parou aí. A gente tem uma cultura muito grande de forçar demais o alongamento no balé. E falando de mulheres adultas, isso não deve ser feito nem com criança, nem com adolescente. As pesquisas mostram que alongamento, quando você sente dor, não traz resultado. A gente precisa fazer alongamento no desconforto, não na dor. Isso serve tanto pra crianças, mas principalmente pro adulto. Então, nós mulheres adultas, a gente precisa fazer alongamento sentindo desconforto, não aquela dor insuportável. Então, eu vou estar lá atrás das costas, Toninho. Ah, tá meio desconfortável, vai dar pra ter um pouquinho mais. Ah, agora já começou a ser dor, tá? Então, volta um pouquinho. Permanece aqui por 30 segundos. Sim, ficou 30 segundos, volta devagar. Como? Solta o pé. Solta o pé e agora, ó, apoiei as mãos no chão e agora eu solto todo o meu tronco. Fiquei com a arpundinha e volto desenrolando lá pra cima. Por que que a gente deve voltar dessa maneira? Eu tô tracionando meu músculo. Se eu volto, de repente, o meu músculo faz uma chicoteada. Nessa chicoteada, entre aspas, tá? Que ele faz, a gente pode acabar com uma lesão, uma distensão, um estiramento. Então, sempre volte relaxando a musculatura que você tava alongando, ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa com a outra perna. Passei lá, veio o pé, uma perna ficou aqui, cristas e viacas alinhadas. Tracionei lá, sentada em cima dos isquios. Cresce as costas, vou fechar a musulação máxima, o que eu puder. Ó, aqui pra mim já tá dor quase 10. Puxa o ar para o nariz, solta pela boca. Fica aí 30 segundos. Terminei o que eu faço? Solta a faixa, solta lá e volta devagar, desenrolando. Show de bola? Mari, quantas vezes eu posso fazer esse exercício e quantas séries são? Se você não tá fazendo nenhum treinamento pesado de alongamento pra zerar a abertura, ou seja, se você não é minha aluna, meu aluno do T8S, que é o treinamento que eu tenho de zerar a abertura. Se você não é meu aluno, beleza, provavelmente você não vai tá fazendo nenhum alongamento de alta intensidade. Não é, você pode fazer três séries de 30 segundos. Se você é meu aluno, use os alongamentos que tem dentro do treinamento.